Não tinha medo de tais quando o céu do Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da cozenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando o criança só precisava ser bandido ainda Mas quando com um tiro o soldado quase morreu Era o terror desse caninho onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão Tentou dinheiro para poder viajar De escolha própria escolheu a solidão Comia todas menininha na cidade de tanto brincar De médicos doze era professora Às quinze foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar a resposta Comprou uma passagem pro gerar de Salvador Lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar O boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem Mas João foi me salvar Dizem que a ele estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha Eu fico aqui e você vai no meu lugar E João aceitou os quatro postos No ônibus entrou no Planalto Central Ele ficou vestificado com a cidade Sai do tá rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ônibus começa a trabalhar Botar madeira, prende de capteiro Ganhava cem mil por mês, Itaguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Questa tudo seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até o neto bastado no seu bisavô Número ano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo e dizia Que o negócio ele ia começar Santo Cristo até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia sete horas o noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como pavo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano Santo, ser seco, ser ficado A plantação foi começar Logo, logo, os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho bom aí E o João do Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Fez amigos, perguntava, asa norte Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sob o mar A influência dos vozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro povo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência, estupro do seu corpo Se romper eu vou pegar você Agora o Santo Cristo era pedido Destemido e temido do Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia e capitão Traficante, pleba e o general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda E o coração dele pra ela Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E o capinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia, eu pra sempre vou te amar E um filho com você eu quero ter Eu faço um dia ali na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta indecorosa E diz que espera uma resposta Uma resposta do João Não bota o bom, não dá em banca de jornal Nem em colégio de crianças Não faço não E não protege o general de dez estrelas Que fica atrás da mesa com um cu na mão E é melhor o sinistro na minha casa Nunca brinquei como um peixe de acidente e escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Sofrer as consequências como um cão Não é ex-santo, o Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se bebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o papo que queria um parceiro Que também tinha dinheiro e queria se amar O papo trazia o contrabando da Bolívia E Santo Cristo revendia em Panaltina Mas acontece que um tal de Jeremias Tragante de enorme apareceu por lá Ficou sabendo dos planos E Santo Cristo decidiu que com João ele ia acabar Mas o papo trouxe para os dias em 22 Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar, mas só depois Se Jeremias começasse a aviar Jeremias, maconheiros, sem vergonha Organizou a alcônia e fez todo mundo dançar Desvirginava, mocinhas e nozentes Dizia que era crente, mas não sabia rezar E Santo Cristo é muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou E um filho nela ele fez Santo Cristo era só de por dentro Então Jeremias pro velho ele chamou Amanhã às duas horas na seleta Frente a aula de 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas Que eu amo mesmo com você ser um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa pra que eu jurei o meu amor Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão E denunciando o duelo na TV Dizendo a hora, o local e a razão No sábado então as duas horas Todo o povo sem hora foi só pra assistir Um homem que atirava pelas forças Aceitou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou as bandeirinhas e o povo aplaudiu E olhou pro sorveteiro, minhas câmaras A gente na TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que viveu até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia que os vírus secos estão aqui E me soçam com seus olhos E então Maria Lúcia me reconheceu Ela trazia o excesso em vinte e dois A arma que seu primo pavo lhe deu Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta Cê vergonha, dá uma olhada No meu sangue vem sentido Do teu perdão Santo Cristo, qual é o Chester vinte e dois Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia se arrependeu depois E morreu junto com João se protetor E o povo declarava que João de Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou Na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o diabo ter Ele queria era falar com o presidente Pra ajudar toda essa gente que só faz Sofrer É É A CIDADE NO BRASIL